Salve galera, do Clássico da Latina com mais um vídeo aqui para o canal The Last Days. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês a continuação. Agora eu vou mostrar o bug de como conseguir o amigo de verdade, o cachorro de level 4. Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações para você não perder nenhum vídeo. Além de lembrar que este vídeo é a continuação de outro. Vai estar aí o link na descrição para você poder estar acompanhando, beleza? Que é evoluindo e cruzando cachorros, tá? Eu mostro certinho como é que eu fiz aqui, a ração, a comida e tudo mais, beleza? Então acompanha lá se caso você tiver alguma dúvida aqui no vídeo, tá? Que eu vou mostrar outro esquema. Eu deixei tudo já organizado aqui os cachorros e vou explicar para vocês como que funciona. Tem uma certa ordem aqui para ver o cachorro de level 4. Eu já encontrei aqui, eu já sei quais os cachorros que vão vir de level 4, beleza? Ó, este daqui não vai vir. O Fred vai vir de level 4. Este daqui, Bilu, também vai vir de level 4. E este último pretinho aqui, ele virá level 4, tá? Só que é o seguinte, para esses três virem no level 4, você vai ter que seguir a ordem, tá? Por exemplo, eu vou abrir todos esses aqui, depois esse, depois esse. Eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo para você entender melhor, tá? Se eu começar daqui de baixo, ele não vai vir esses três. Vai mudar, pode vir dois cachorros, pode vir um, pode vir três. Aí você vai escolher ali qual cachorro que você quer focar. Tá ok? Por exemplo, este daqui tá bom, que eu vou conseguir um desta cor, vou conseguir um desta cor e um pretinho. Vai faltar o branco, mas aí eu cruzo ele com outro aqui, coloco para herdar características e eu vou ter a chance aí da próxima tentativa de conseguir um cachorro branco de level 4, beleza? É uma dica aí, o Jonas, eu estava com dúvida aí realmente, né? Nesta opção aqui de você mudar os cachorros da posição e tudo bem. Ele me mandou um vídeo aqui no WhatsApp explicando, me desapareceu aí algumas dúvidas que eu estava tendo, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Este daqui, ó, eu vou colar pasta. Valeu lembrar que este bug vai funcionar você colando pasta ou limpando dados. Eu já estou com as minhas pastas salvas, beleza? Então eu vou abrir aqui e vou colar pasta, aí você vê qual que é o melhor método, se você quer limpar dados. Se você não sabe como colar pasta ou limpar dados, o vídeo também vai estar na descrição para você poder estar aprendendo, beleza? É muito fácil, mas se você não sabe, assista o vídeo antes, beleza? Então vamos lá modificar os cachorros aqui. Aí vai vir o Léo, é level 3. Agora vai vir o Fred, que eu falei, né? Que vai vir o level 4, ok? Vamos ver se... Ó, astúcia, cautela, de boa, hein? É... Elvis, vai vir level 3, astúcia. Bilu vai vir level 4, tá ok? Ó, não veio ali, amigo de verdade. Esses aqui também eu já vou pular, que não vai vir, vai vir level baixo. Esse aqui eu acho que é level 3 também que ele vai vir, isso. E o último aqui que vai vir de level 4 também, certo? Nenhum veio amigo de verdade, tá ok? Tem um aqui embaixo também solto, level 2. Beleza? Nenhum deles veio level 4. Vocês guardaram a ordem, agora vou pular a pasta e volto já com vocês. E voltamos aqui, galera. Explicando agora das posições, ó. Pode ver que ele já resetou. A gente começou aqui por cima, né? Agora vamos conversar aqui, vai por aqui, ó. Pra vocês verem aí que vai ter diferença, tá? Já veio de level 3 aqui. Vamos modificar esse daqui. Ó, esse daqui veio level 4. Então já mudou. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver se o Bilu vai vir level 4. Bilu não veio level 4. Veio level 3. Tá ok? Vamos ver se o Fred vai vir level 4. Ó, o Fred veio level 4. Vamos ver aí. Não pegou amigo de verdade. Então se você fizer outra sequência, os cachorros vão mudar. Vamos abrir esse aqui agora, o pretinho. Ele não veio, o Vodka, né? Ele não veio ali de level 4, tá? Vamos ver se vai vir mais um de level 4, ó. Só veio dois de level 4. Vamos ver. Ó, esse daqui, level 3. Ele sempre veio level 3. Testei esse TT. É, nossa. Testei pra Dedell e sempre veio de level 3. Ó lá o de baixo. Vamos pegar ele aqui. Tá, ó. Então dessa vez aí, só veio de level 2. Que não expliquei pra vocês. Pra poder dar certo, pegar os três cachorros de level 4. Eu tenho que começar com esse daqui, tá? Agora eu vou focar nesse daqui, ó. Eu vou abrir esse, focar nesse. É, vou pegar... Vou tentar... Vou parar só quando pegar amigo de verdade nesse daqui, certo? Aí eu vou salvar o jogo. Aí quando eu salvar o jogo, eu vou abrir esse. E vou focar só nesse aqui pra pegar amigo de verdade. É essa que eu quero ver, tá? Como eu vou salvar, fazer o autosave desse cachorro aqui. Se esse aqui ele vai continuar e vira level 4. E esse também aqui ele vai vira level 4. Então vamos fazer aí, beleza? Então vou limpar dados aqui. E vou voltar aqui quando pegar esse cachorro incrível aqui de level 4. Amigo de verdade, beleza? Então daqui a pouco tamo de volta. Tchau. Ah, moleque! E aí, galera? Cacetado, Fred aí. Nem limpei dados muitas vezes, beleza? Ó, peguei líder. Mais 3 de dano. Que da hora. E amigo de verdade. Pode ser levado com você. Mano, consegui aí o amigo de verdade. Beleza? Então a gente já conseguiu aí o primeiro. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou salvar aqui o jogo. Beleza? E vou continuar aqui nessa sequência pra ver se os outros vão vir amigo de verdade. Também, beleza? Então vou salvar o jogo aqui. E já volto com vocês. Nossa, mano! Olha isso, galera! Esse veio perfeito, hein? Maluco! Ó, 2% de itensaros. Mano, só faltou ter astúcia. 1,25 mais... Aí mais um amigo de verdade. Beleza? Conseguimos aí sucesso. Então já são dois amigos de verdade pra gente estar utilizando. Fora que eu já tenho dois. E vamos agora pegar... É... Vou salvar aqui o... Esse cachorro, beleza? Vou salvar a pasta. Vou fazer o procedimento tudo normal. E agora vou continuar aqui nesse último cachorro. Beleza? Será que ele vem... É... Não, eu não vou abrir ele porque eu vou salvar aqui, beleza? Vou salvar aqui a pasta. E já volto com vocês aí quando eu conseguir pegar aqui o vodka aqui. O amigo de verdade nele, beleza? Então, dois amigos de verdade aí. Sucesso, hein, galera? Se assistiu até aqui, tá gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade aí do jogo, beleza? Então, até daqui a pouco. Nossa, velho! Finalmente aí consegui também o terceiro amigo de verdade. Vou falar pra vocês que esse daqui foi o que mais demorou, tá? Pra eu conseguir aí pegar, beleza? Então, três cachorros amigos de verdade. Mano, sensacional aqui o... O pretinho, né? O vodka. Tem aqui também o Bilu, que é o husky, né? E é o seguinte, tem o Fred aqui também, ó. Que tem aqui a habilidade de caçar de líder, ó. Dá três de dano também. Então, sensacional. Fora o Dark também. Então, mano, agora tô com quatro. Quatro, tô... Mano, três cachorros, cinco cachorros amigos de verdade. Tem aqui, ó. Tem o Fred, vou mudar o nome depois. Bilu. Certo. Aí agora tem esse daqui também, o vodka. Cadê a Agatha aqui, amigo de verdade? E tem aqui o Dark, né? Eu acredito que são só esses três, esses cinco aqui que eu tenho, beleza? E agora... Oh, faltou mais um ali. Mano, sensacional. Se você gostou aí, se inscreva. Deixa aí sua avaliação no vídeo, beleza? Que é muito importante aqui para o conteúdo do canal. Então, já fizemos tudo aqui. E agora eu vou cruzar os cachorros pra, mano, futuramente pegar mais level 4. É o seguinte, ó. Esse daqui é o Léo, né? Deixa eu ver que tem um outro aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. É o Cowboy. Ó, o Cowboy veio level 2, mano. Ele tinha vindo level 3. Agora que eu vi que ele veio level 2, mano. Ele caiu aqui a pontuação dele. Vou ter que cruzar de novo com o de level 2. Ele tava vindo level 3. E pra gente poder herdar as características aqui, ó. A gente precisa selecionar os dois, ó. Tá? Vou selecionar aqui. É... O do Cowboy. Eu quero herdar as características dele. Tá ok? E vai aparecer a opção aqui de eu selecionar qual que eu quero escolher. Beleza, galera? E tem uma outra dica aqui que o Jonas entregou pra gente. Que dá pra gente pegar cachorros aqui com cores raras. É simplesmente esse mesmo procedimento que a gente fez no início ali. Que é colando pasta, né? Quando você fizer o cruzamento aqui. Cadê? Acho que não vai ter mais nenhum aqui, mano. Pra gente poder tá cruzando, cara. Ó lá. É, não tem mais nenhum. Mas quando aparece ali, você faz esse procedimento e cola pasta, tá? Que aí provavelmente vai vir outra categoria, outra cor depois. Beleza? Depois eu cruzo esses cachorros aqui. Ó, tem mais dois aqui. Tá? Então, sensacional. Ó, que nem aqui aconteceu aqui. Veio de cor preta, né? Aí você vai colando pasta. Ó, veio pretinho. Legal, mano. Muito bom. Bonito. É, você vai colando pasta ou limpando dados até chegar aí da cor branca. Beleza? Então, é isso, galera. Conseguimos aí três cachorros, amigo de verdade. Então, mostrei aí pra vocês como que funciona. Consegui pegar três cachorros aí em vídeo, tá, galera? Eu acredito que não tem nenhum vídeo no YouTube aí mostrando, assim, pegando três amigos de verdade de uma vez. Beleza, galera? Mano, então, se gostou aí, mano, se inscreva no canal, marque as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade. Beleza? Então, um grande abraço e fui! Fui!